Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vim gravar um vídeo pra vocês hoje do porta-ovos da Tapoé, o nosso primeiro vídeo de 2021. Oba! Espero que vocês tenham passado a virada de ano muito bem, com muita saúde. Que esse ano seja um ano próspero, com muita harmonia, com muita paz, seja um ano bem leve, né? Que a gente venda muito da Tapoé, tá bom? E eu vim mostrar pra vocês, tá? Foi um vídeo muito pedido, tanto lá no meu Instagram, como aqui no vídeo que eu coloquei as novidades desse ano, né? Então, bastante gente me pediu pra me estar mostrando o meu, pra ver como que é. Mas antes de mostrar pra vocês, já quero pedir pra você deixar um like, se inscrever aqui abaixo no canal, se você ainda não for inscrito. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero que vocês tenham gostado do canal, tá? Compartilha o canal também pra que outras pessoas possam vir, né? Ver os vídeos, vídeos de rotina, vídeos de receitas, que vai ter vídeo de receitas também, tá? Vou fazer um bolo de cenoura com uma cobertura deliciosa de chocolate pra vocês, então aguardem aí, tá bom? Então é isso. E ao final do vídeo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Então vamos lá, gente. O meu porta-ovos da Tapoé, ele é importado, tá? Ele é assim, nessa cor linda. Muito bonito mesmo. Eu não lembro exatamente o valor que eu paguei, não sei se foi R$90,00 ou se foi R$98,00. Tem ele importado também na cor vermelha com branco, é a coisa mais linda também, tá? E eu vou mostrar aqui detalhadamente o meu pra vocês, tá? Pra abrir ele é super simples, gente, ó. É só aqui, tá? Tem o nome Tapoé aqui em cima. Olha só, ele é assim, ó. Tem essa... Opa, aqui meu celular está descarregando. Tem essa partezinha aqui pra você levantar, tá? Tem esses detalhes assim, ó, nas laterais dele. Aqui é onde que é pra abrir a topinha. Ó, tá vendo? O sisteminha. Tem o nomezinho Tapoé aqui também. Tem esses peizinhos, tá? E eu vou mostrar aqui dentro pra vocês. Dentro ele é assim. Ele comporta 10 ovos, tá? Tem um que comporta menos, que é o... Acho que é o... Um com 6 ovos. Tem da Galinha Pintadinha. Tem branco com azul. Acho que é verde com laranjinha, tá? Que já vieram nas vitrines. Eu não era consultora ainda, mas eu já vi algumas fotos. Esse mesmo da Galinha Pintadinha. Acho que veio ali em uma vitrine 4. Agora só não me recordo do ano, né? Porque eu vi na internet, tá, gente? Eu não era consultora ainda. Esse meu aqui comporta 10 ovos. O que vai vir, né, pra gente esse ano é com capacidade de 10 ovos também. Não tem com capacidade de 12, tá? O Júlio falou que não tem. É só com 10 ou com 6, tá? E ele é assim. Essas partezinhas brancas, elas saem. Olha só. Todas as duas tem o nomezinho Tapoé também. Aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A minha tá até um pouquinho molhada, que eu lavei ela. Né, porque eu comprei ovos e lavei. Então as duas pecinhas brancas aqui saem. Deixa eu colocar aqui, ó. Todas as duas tem o nomezinho, tá? E é assim, ó. As bandejinhas dos ovos. Olha só. Muito bonitinha, né? Tem essas ondulaçõezinhas aqui. Aqui é retinho e aqui tem a ondulaçõezinha que é pra encaixar perfeitamente aqui. E até mesmo pra você puxar e levantar. E dentro ela é assim, ó. Aqui é a parte da tampa e aqui é a parte onde vai colocar os ovos, né? Quando tiver com a bandejinha, tá bom? Então é assim, bem altinha, tá? E aqui, gente, caso você queira utilizar como outra necessidade, não quiser colocar os ovos, quiser utilizar como outra coisa, você pode estar colocando aqui seus talheres ou seus acessórios, né? Porque vai caber aqui sua faca, vai caber seu garfo, sua colher, colher de sobremesa. Então o que você quiser, algum lugar pra você guardar, né? Aqui vai caber perfeitamente também. Ou tanto seus talheres como seus acessórios. Pazinha de patês, parada de gemas, enfim, tá? Então fica aí de dica também pra caso você não queira colocar os ovos, tá bom? Então, aí aqui você coloca aqui que encaixa perfeitamente, tá? Tanto na tampa como aqui na parte de baixo, tá? E lembrando, gente, se for ovos muito grandes, não vai fechar, tá bom? Porque assim, esses meus ovos aqui eu acho que ele é um tamanho médio. Esse daqui, ele foi comprado na granja, né? Olha só, ele é bem grandão. Tem uns que eu compro no mercado que é menorzinho que esse, tá? Mas eu, creio eu, que tem ovos maiores que esse daqui. Então assim, se for muito maior que esse, né, tipo mais ou menos assim, dessa alturinha assim, eu acho que não fecha, tá? Porque aí já é muito grande, tá bom? Então comporta dez ovos aqui. Eu vou colocar aqui pra vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deixa eu afastar aqui. Eu vou deixar aqui também, em algum lugar aqui passando, mostra pra vocês os modelinhos, tá? Dos que eu vi na internet, da galinha pintadinha e de outras cores também. Deixa eu ver se vai fechar, ó. Fecha perfeitamente aqui, tá? Então fica assim, gente. Pra mim, eu super gostei dessa peça. Então assim, eu não me arrependo. É uma peça assim, que eu recomendo demais, demais mesmo. Por mais que sejam apenas dez ovos que comporta, mas eu acho que não deixa a desejar, na minha opinião, tá? Daí você fecha aqui, ó. Tá vendo? Fechou aqui. Daí você vem aqui e dá o cliquezinho. E o seu porta-ovos tá fechado. É já pra você colocar ali na sua geladeira, tá? Ele é assim, muito lindo. Eu gosto bastante. Não tenho do que reclamar do meu, ó. Colocar de pertinho pra vocês verem. Então assim, quando vinha na vitrine, gente, aproveita, já adquire. Não deixa pra última hora, porque eu tenho a certeza que, por mais que seja apenas dez ovos que comporta aqui dentro, eu acho que se... Quando vinha na vitrine, eu acho que vai ser uma peça que vai ser bem vendável, né? Porque quase ninguém tem. E eu acho que as pessoas que tem, tem aquele que é com seis, tá? Então eu acho que vai ser uma peça muito... Com venda muito boa, tá? Então, aguardem aí. Eu não lembro se no vídeo que eu fiz as novidades, eu falei que era a partir do vitrine três. Mas eu sei que vai vir esse ano, eu não vou lembrar agora, tá? Pelo menos foi o Júlio que falou que vai vir esse ano. Então eu estou mega ansiosa também pra vir logo, porque eu acho que vai vender bem. Bem mesmo, tá bom? Foi um vídeo rapidinho, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece do like, gente. Esses porta-ovos aqui merecem um like. A cor do meu é lindo, né, gente? Ai, mas deveria vir assim, ó. Deveria vir na vitrine um dessa cor, um rosa quartzo, um azul, e um amarelinho ou um verdinho. Imagina, se tivesse três, quatro opções de cores. Nossa, seria muito bom, né, gente? Mas tá bom, né? Vamos, vamos, já vamos ficar felizes porque vai vir. Não sei quando, né, assim, a cor, né, exatamente, mas vai vir, tá bom? Então vamos aguardar. E o vídeo foi esse. Um mega beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.